Música Neste último dia do mês de janeiro, mês abençoado porque todos os dias nós podemos refletir a palavra de Deus, dar esse minutinho para ouvir o que Ele quer nos dizer. Então foi um caminho que fizemos, né? E hoje também concluindo esse mês, no dia 31 de janeiro, queremos ouvir da carta aos hebreus capítulo 10, de 19 a 25, o que o Senhor nos diz. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós, passamos através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemos-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. Nesta carta que nós hoje concluímos, meditando, né, nessa conclusão de mês, aparece aí, né, a exortação. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então, Jesus é aquele que concentra para nós tudo o que devemos conhecer e saber sobre a nossa fé. Ele fez a promessa e ele é fiel. Qual a promessa que ele fez? Ele fez a promessa de dar-nos a vida eterna. Se nós vivermos o mandamento do amor, mandamento do amor que ele provou com a sua própria vida, testou com a sua própria vida, realizou, né, em si mesmo. E nós, cristãos, inseridos nele, realizamos o que ele fez também. É preciso que cada um de nós também derrame o sangue, o sangue da alma, para sair do egoísmo, da escravidão, do pecado e viver no amor. E assim, né, a promessa se cumprirá em nós. Ele é fiel, cumpre a promessa. Se nós formos fiéis a ele, vivendo o que ele ensinou. É toda a tarefa do cristão, a tarefa de viver a santidade, a santificação que Deus deseja para nós. E para que ser santo? Para sermos semelhantes a Deus, que é santo, nosso Pai do céu. O Filho deve parecer-se com o Pai. Que isso se realize na vida de cada um de nós que o buscamos durante todo esse mês, refletindo a sua palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, volte para ti a sua face e te dê a paz. Amém. 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 Amém.